Térmica de 1.5, um pouquinho melhor do que aquela térmica que a gente estava voando no dia anterior. Olha ele, o corpo dando mais corpo, atuando menos no batoque. E assim vai ganhando o voo. Olha ele, apareceu outra térmica ali na frente. Vamos ver a atuação dele. Eu já estou subindo. Olha lá. Estou achando a melhor taxa de subida. É isso aí, mais um pouquinho. Para quem está começando agora, tem medo de pegar térmica. Essa é a melhor época aqui de treinar as térmicas fracas. É isso aí, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like para continuar gravando vários vídeos como esse. Valeu e até a próxima. E aí E aí Aplausos. 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 Tchau.